Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Aniversário do 8 de janeiro terá discurso de Moraes e filme sobre os atos. Governo Lula pretende explorar politicamente a data com cerimônia. Para você saber que, programado para acontecer no dia 8 de janeiro no Congresso Nacional, o evento que marcará o primeiro aniversário dos atos deve ter discursos dos presidentes dos três poderes e também do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. O evento deve começar com a execução do hino nacional. Em seguida, será exibido um vídeo com imagens dos ataques em Brasília. Por fim, devem discursar Lula, Rodrigo Pacheco, Luiz Roberto Barroso, além do próprio Moraes. Todos os governadores foram convidados para o evento, mas pelo menos cinco deles devem se ausentar ou enviar representantes. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Romeu Zema, de Minas Gerais, Ibanez Rocha, do Distrito Federal e Jorginho Melo, de Santa Catarina. Alexandre Garcia, você que está em Brasília, qual a expectativa para esse evento? Era de se esperar uma cerimônia grande, marcando a data mesmo? Imagina se Ibanez fosse, né? Ele foi afastado, como se fosse responsável por uma manifestação política. A praça dos três poderes foi feita para isso. Niemeyer pensou nisso, Lúcio Costa, principalmente, que foi quem planejou. Esplanada muito grande, para caber muita gente, para caber povo, com os três poderes ali próximos, para que o povo pudesse se manifestar. Eu não estou justificando em nada a quebradeira. A quebradeira foi criminosa. E tem que se separar, os criminosos da quebradeira, dos manifestantes, que foram fazer uma manifestação pacífica e democrática. Agora, os que invadiram, quebraram. Eu não sei a circunstância também, até hoje, tem desconfiança no ar. Que um grupo teria entrado antes no Palácio do Planalto, por exemplo, feito toda aquela bagunça. E depois, com os helicópteros jogando bomba de gás, etc., as pessoas foram procurar abrigo dentro dos palácios. Não sei. Eu vejo aqui, por exemplo, no Supremo. Achei estranho. No inventário das coisas que estragaram lá no Supremo, tem quatro fotografias. Eu acho que tem um erro de valor. Quatro fotos de Sebastião Salgado, no valor de R$ 784 mil, dá R$ 196 mil por foto. Meu Deus. Deve ter algum engano lá. Mas, enfim, estragaram coisas do Supremo, coisas valiosas, bateram o busto de Rui Barbosa. Uns malucos. Agora, tem que identificar as pessoas que fizeram isso. E não a pessoa que ficou lá fora, a pessoa que nem saiu do tal acampamento na frente do QG, que ficou lá, sob a anuência do exército, que depois os tratou como criminosos. Então, tudo isso vai ser lembrado no dia 8, nessa manifestação que querem fazer. Certamente vai ser uma manifestação de propaganda do atual governo. Não será propaganda da democracia, porque teve gente lá dentro que estragou. Estragou a manifestação. Fosse uma manifestação sem aquelas invasões, que já foram feitas na Câmara, no Senado, por aquele movimento daquele senhor Maranhão. Movimento dos trabalhadores sem terra, algo assim. Não foi exatamente o MST, foi um outro movimento. quebraram coisas, mas não fizeram esse alarde todo. Porque agora tem um condimento, um tempero político que faz questão de mostrar para as pessoas, olha, não saiam mais para a Avenida Paulista, nem para a Avenida Atlântida, nem para a Esplanada, que vai todo mundo para o presídio, se acontecer de novo. É mais ou menos isso, para reprimir. É um sinal, um aniversário de repressão. E também, só para registrar, para não pensarem que a gente está elogiando os invasores, os vândalos, aqueles ignorantes que foram quebrar o que é deles, o que é nosso, o que é de todos, que têm valor histórico, valor patrimonial, de lembranças, quadros. Meu Deus do céu, o sujeito pegou uma pedra e começou a rasgar o quadro de Cavalcante, lá no Palácio do Planalto, é pura ignorância de quem fez isso, se é que não fez, amando de alguém. Então fica aqui o registro, vamos esperar dia 8 de janeiro, para ver o que vai acontecer nesse 8 de janeiro, essa solenidade marcando o aniversário do 8 de janeiro. Depois que foi proibido, por exemplo, marcar o aniversário do 31 de março de 64. Pois é, e a gente vai acompanhar, claro, Piotr, já te passo a palavra, só complementando o assunto, presos do 8 de janeiro, que já foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal e que estão recorrendo ainda da decisão, podem ser transferidos para celas com condenados por crimes graves, como homicídio. A preocupação de advogados e familiares aumentou, é claro, depois de a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária encaminharam um documento ao ministro Alexandre de Moraes, perguntando se pode transferir os 8 dos 17 presos do 8 de janeiro que estão no Centro de Detenção Provisória da Papuda. Moraes pediu, então, manifestação da Procuradoria-Geral da República a respeito do questionamento. A lei de execução penal estabelece que o preso provisório, que ainda tem prazo para recorrer da sentença, seja mantido em estabelecimentos distintos do preso definitivo Piotr, o evento programado e agora o desespero desses presos podendo compartilhar a cela com pessoas muito perigosas de verdade. O que os organizadores do evento, do aniversário, dos atos do dia 8 vão fazer, eu confesso que tenho dúvida. Mas eu esperaria que, por exemplo, na mesma data, no mesmo horário, ainda em Brasília, a Ordem dos Advogados do Brasil, as entidades de direitos humanos, promovessem o seguinte evento, em defesa do devido processo legal que consagra o direito à ampla defesa. Que fizessem também a defesa da individualização da conduta de cada um dos presos. que o processo estabelecesse exatamente em que parte tomaram aqueles que estão sendo julgados de tudo aquilo que aconteceu. Individualização da conduta. Isso é um direito consagrado também na legislação brasileira. Que fizessem uma manifestação contra a quase inquisição. Se transformou em inquérito sem fim. Aliás, que fizessem a manifestação contra inquérito sem fim. Porque inquérito sem fim não pode estar na mesma frase. Não existe inquérito sem fim. Bom, se a OAB fizesse isso ao lado de entidades dos direitos humanos, ou seja, reservando aos presos do dia 8 apenas o que a lei brasileira garante, porque traficantes têm esse direito, homicidas têm esse direito, a lei prevê garantias, garantias a condenados, garantias a quem está sendo acusado. Tudo o que a gente não viu em relação a essas pessoas. Já devidamente esclarecido, aliás, que não sobra nenhuma dúvida, o Alexandre já fez menção a quem foi vândalo naquele dia, e se você tem como provar, paga. Está na lei, também tem lei para isso, é vandalismo. Pena que não se fez a mesma coisa com... Alexandre novamente lembrou, me lembro que recentemente eu conversei com o ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, quando no mandato dele ali, inclusive, houve um quebra-quebra ali na Câmara, ele chamou a polícia da Câmara para prender as pessoas. A gente não viu essa manifestação por parte, até porque naquela composição do Supremo Tribunal Federal existia a Constituição, não existia, então, inquérito sem fim, nem esse desejo de protagonizar tudo o que acontece na vida brasileira, que a gente tem visto de alguns ministros. Mas, esta manifestação especificamente que vai acontecer, eu, além de não ter a presença de vários governadores de estados extremamente importantes, e fazem bem em não ir, me pergunto os que vão, vão por que razão? Porque nós precisamos preservar a legislação brasileira, os direitos que estão na Constituição, no Código Penal, inclusive. Então, já que não haverá isso, muito provavelmente um discurso defendendo o devido processo legal nesse evento, que estarão lá ministros do Supremo, presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, e talvez alguns governadores, que, paralelamente, porque a democracia assim nos permite, talvez ali, olha, no meio da esplanada dos ministérios, ali, faz-se um puxadinho ali, ou mesmo debaixo do sol, não tem problema, né? Um evento rápido que seja, meia hora, em defesa do devido processo legal, do direito à ampla defesa, da individualização da pena, e contra inquéritos sem fim. Porque, de novo, não pode estar na mesma frase, inquérito e sem fim. A semântica não permite, menos ainda o direito brasileiro. O Cáutio Alexandre citou vândalos, até mesmo ignorantes, homicidas, não, né? Fato é que, desde o último 8 de janeiro, muitas injustiças vêm sendo cometidas no pacotão dos presos. Inclusive mortes, né? Porque morreu também um dos presos, que deveria ter sido liberado por causa da sua condição de saúde, e foi a primeira vítima do festival de abusos que estão sendo cometidos pelo Supremo Tribunal Federal e por outras autoridades em cima desse caso, que, de novo, é deplorável, né? Ninguém está justificando aquilo que aconteceu em Brasília, mas nada de vândalos que... Mas nada de vândalos que atacou os palácios da República devem ser punidos, responsabilizados, como o Pioto bem falou, individualmente, né? Mas é interessante, né, Adriana? Primeiramente, ontem a gente esqueceu de falar uma coisa que agora o que o Pioto estava falando me veio à mente. Falamos ontem da saídinha de Natal, né? E falamos também do indulto natalino, que beneficiou muita gente que cometeu vários crimes, a saídinha de Natal, inclusive, provocou mais crimes com a morte de uma cozinheira lá em Campinas, mas não beneficiou os presos do 8 de janeiro. Assim, essas pessoas, muitas das quais nem deveriam estar sendo processadas porque sequer estavam lá em Brasília naquele dia, não foram beneficiadas desse indulto, dessa saídinha de Natal. Então já começa um absurdo por aí. Mas o outro absurdo que, evidentemente, será celebrado nesse dia, no 8 de janeiro próximo, é essa tentativa de mostrar um complô contra o Brasil, né? Essa tentativa de criar uma narrativa de um golpe de Estado em andamento, feito por senhoras de uma certa idade que estavam lá em Brasília com bíblias na mão, né? O único golpe de Estado feito por idosos, com todo o respeito aos idosos brasileiros. Mas, assim, é algo francamente ridículo. Mas nossos colegas jornalistas, quando ouvem falar dessa teoria do golpe de Estado do 8 de janeiro, ficam todos excitados, assim. A turma tem essa miragem de um golpe que não ocorreu, mas que deve ser condenado, e que, evidentemente, esta vai ser, como o Alexandre falou, o objetivo do ministro Alexandre de Moraes, dar um sinal. Dar um sinal de intimidação para os brasileiros que querem manifestar de forma pacífica, porque toda e qualquer manifestação poderá ser considerada como um ataque à democracia, incluída nesse inquérito do fim do mundo. Mesmo se o inquérito foi aberto antes do evento, ou seja, já um absurdo jurídico por si só, como aconteceu no caso... Outro absurdo jurídico aconteceu no caso do aeroporto lá de Roma, quando houve esse alterco entre o ministro Alexandre de Moraes e um cidadão brasileiro fora do território brasileiro. Mesmo assim, esse caso foi colocado no inquérito já aberto, uma coisa que pede vingança aos céus e aos deuses do direito. Mas esse vai ser, então, um sinal de intimidação, claro, para brasileiros que estão voltando às ruas após esse trauma do 8 de janeiro, progressivamente. Não vá, não manifeste, esse será a mensagem, porque você também poderia ser incluído. Então, só para terminar, bem fizeram os governadores de São Paulo, do Rio e de Minas, a não comparecer, porque aquilo que está acontecendo em Brasília é uma alucinação coletiva, é uma miragem, num golpe que nunca aconteceu, nem foi projetado. E o festival de abusos que estão sendo cometidos contra cidadãos brasileiros, de fato, devem ser, sim, condenados. E não seria elegante, para dizer, no mínimo, que esses governadores, que ainda prezam para a segurança jurídica e o respeito para o Estado Democrático de Direito, comparecêssem nessa cerimônia. Muito bem observado na nossa, observado na nossa tarja também, na tela, no nosso vídeo, advogados desses presos alertam com razão para riscos físicos e possibilidade de intimidações que essas pessoas podem vir a sofrer sendo trancadas com homicidas, por exemplo. Essa é uma das razões pelas quais os defensores da des... Acho que não é essa a expressão. Ah, não. Bom, diminuir os presos dos presídios. Perdão, então me fugiu a palavra que eles usam. Mas, enfim. Despenalização, né? É para você que essas pessoas... Desencarcelar. Desencarcelar. Exatamente, essa é a expressão. O Binha soprou aqui para a gente. Exatamente. Obrigado, Binha. É porque pessoas que não são, obviamente, criminosas, são de primeiro grau, enfim, estariam ao lado de pessoas criminosas. E vão fazer isso com essas pessoas? É surreal. É o perigo... Congresso pressiona a Pacheco para devolver MP, que reonera a folha de pagamento. E o pacote econômico, o pacote de medidas anunciado pela equipe econômica do governo, repercute entre empresários e parlamentares. Representantes dos setores atingidos pela reoneração e congressistas vão pedir ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que a medida provisória seja devolvida ao Palácio do Planalto. Líderes partidários resistem ao pacote anunciado pelo Ministério da Fazenda, não apenas pelo conteúdo, mas pela forma que as medidas foram tomadas. O autor do projeto da desoneração no Congresso diz que não houve diálogo. O governo estabeleceu como prioridade do Brasil arrecadar mais, aumentando carga tributária, colocando peso extra sobre os ombros de quem produz no Brasil. Enquanto a nossa visão é diferente, o maior desafio do país não é arrecadar mais, é gerar mais empregos, é gerar mais oportunidades. Para conter um conflito maior entre o Executivo e o Legislativo, senadores e deputados que compõem a Frente Parlamentar do Empreendedorismo sugerem que o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, devolva a MP enviada pelo governo. Outra possibilidade é a derrubada do texto em plenário logo na volta do recesso parlamentar, em fevereiro. Obviamente cabe ao Congresso Nacional definir qual o caminho e como vai apreciar essa medida provisória. O que nós estamos solicitando e sugerindo ao Congresso Nacional é que devolva essa medida provisória e que o governo aceite essa devolução para justamente que seja aberto então um diálogo, de uma discussão e um debate sobre quais são as alternativas melhores. Apesar das polêmicas envolvendo a medida provisória do governo, a informação nos bastidores é a de que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, vai adotar cautela na condução do tema. Até hoje de manhã, o texto ainda era desconhecido e por isso ainda não se falava em devolução. Agora, depois que as mudanças foram publicadas pelo Palácio do Planalto, Pacheco deve reunir os líderes partidários para acertar os próximos passos. Já o governo deve, com dificuldades, agir para manter a MP e levar a cabo o pacote do Ministério da Fazenda. Para cumprir o que os próprios deputados e senadores aprovaram, que é o orçamento com esse déficit zero, nós precisaremos desta arrecadação que sem ela a gente não cumpre esse compromisso que está também na reforma tributária aprovada pelo Congresso e também no novo arcabouço fiscal também aprovado pelo Congresso. Para esse representante do setor têxtil, o anúncio das mudanças perto do fim do ano trouxe insegurança jurídica aos empresários. É um final de ano cujo presente não é um presente. Realmente é um abacaxi que nos colocaram nas mãos. Outra notícia já na tela. Dino deixa a justiça com recorde negativo em transparência. A maioria das negativas foi justificada como informação sigilosa. Sob o comando de Flávio Dino, o Ministério da Justiça marcou um recorde de negativas de pedidos de informações que foram solicitados via Lei de Acesso à Informação. O ano de 2023 registrou o maior número de negativas desde que a LAI passou a vigorar em 2012. Dino deixará a pasta para assumir a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, mas levará consigo a marca de ter deixado um recorde negativo de transparência, com mais pedidos negados do que os últimos ministros, Anderson Torres, André Mendoza e Sérgio Moro, que atuaram no governo de Jair Bolsonaro. E outra matéria já na tela. Bolsonaro expõe o que poucos têm coragem sobre a luta do bem contra o mal. O ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma publicação corajosa em suas redes sociais. Ele expôs a verdade sobre a luta do bem contra o mal. No sistema carcerário, encontramos 750 mil detentos que representam 4 milhões de votos, quase todo dados a partidos da esquerda. Não lhes interessa qualquer outra pauta. Aborto, emprego, religião, etc. A liberdade é o bem maior que os detentos e familiares almejam. E a esquerda promete isso. Ou até mesmo a impunidade para futuros crimes. Isso nos mostra de ou porquê o somatório das minorias quase sempre vence as eleições. A esquerda acusa a todos de homofóbicos, racistas, fascistas, misóginos, xenófobos, opressores. As minorias enxergam na esquerda a solução dos seus problemas reais ou imaginários. Ao contrário da direita, que deseja o fim das saídinhas, o endurecimento das penas e o combate à ideologia de gênero e não à liberação das drogas ou aborto. Se a maioria da população de bem desse valor da liberdade, como essas minorias, a esquerda nunca venceria uma eleição. Agora a ironia. O objetivo final da esquerda é perpetuar-se no poder. Mas para isso, ela tem que roubar a liberdade de todos os cidadãos de bem ou não. Escreveu Bolsonaro. Isso mostra quem verdadeiramente é Jair Bolsonaro. Perseguido, condenado e atacado, o ex-presidente segue firme em defesa do Brasil. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Tchau, 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 tchau.